Música Fala meus queridos e pá, meus queridos, estamos aí de volta com Dragon Ball Xenoverse 2 Mods Cara, eu tô até achando que os mods daqui do Xenoverse 2 estão sendo mais interessantes do que o Xenoverse 1 Talvez eu tô ficando doido Bom, primeiramente já tá com o like pra ajudar, é bem mais fácil assim Você tá com o like no começo, que aí depois é só assistir no fullscreen da sua tela, ok? O responsável por este mod vai aparecer aqui na tela agora E... bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva Ou melhor, veja os outros vídeos, se você gostar deste e dos outros, você se inscreve, é bem mais lógico, tá? Então, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um mod de um personagem que eu tô... Porque, tipo assim, o Dragon Ball Super não tá muito bom, ok? Aconteceu algumas coisas aí no Super que eu não gostei, eu não achei muito interessante Mas tem um personagem que eu queria muito... que eu tô querendo muito ver a luta dele Porque o povo tava ganhando tanto pau pra ele que eu tô querendo muito ver a luta dele, ok? Então, eu decidi pegar o mod dele, tá? Então, vamos lá com esse cara com cabeça de... De... Marshmallow Cabeça de Cocomelo Então, vamos lá, gente Aproveitem o mod aí E se vocês gostaram, curtam e comentem E se possível É a coisa que mais ajuda nos canais Não importa o tamanho Compartilhe o vídeo, ok? Compartilhe o vídeo pra quem gosta de Dragon Ball E pra quem também quer ver essa luta Valeu? Então, é nóis E aproveitem o vídeo aí, gente Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, ó A bunda definirá As costas definirá Os tríceps Os glúteos Os bíceps Os... Acabou Só sei isso Então, estamos aqui com o Jiren Jiren, não sei como é que fala E ele corre muito rápido, velho Vocês não estão entendendo Ele corre muito... Olha a velocidade dele Primeiro, olha o Ki Que o cara tem A barra de Ki, velho Olha a vida Olha o Ki Olha como é que ele corre... Ele corre... Ele corre muito... Eu não tô nem conseguindo falar Bom, vamos pra habilidades dele A gente tem aqui a skill Golpe e rajada de Ki Ok, faz sentido Os golpes serem relacionados com Luta corpo a corpo Tipo, como se fosse UFC, né? No caso Temos aqui Justiça Firestorm Canhão final É, eu não peguei tudo Mas não tem problema Super-alma ativada Meu Ki Estou aumentando Transbordando Temos a carga máxima Que o Heavy Body já conhece Temos o Power Impact Impact Ok Ele dá só uma mão Coração valente Aqui Provavelmente eu vou tentar dar Ué Ele... Pera aí Acho que esse aqui Não tá muito bom não, hein? Porque o cara Ah, pegou Então, gente Vamos lá Eu contra o Goku E o Jota Eu não sei falar o nome dele Contra o Goku É realmente a luta Que eu quero ver Pelo menos a última Última que eu parei Hoje não lançou Porque eu tô gravando no domingo Hoje já deve ter lançado Um capítulo Um EP, né? Mas no que eu parei O Goku tava querendo Tretar com ele Só que apareceu outros caras Pra tretar com ele Com o Goku, no caso Então a gente vai aqui Com o Jiren E, cara Eu vou tentar lutar na arena Porque ele corre muito rápido Voar ele Não sei se ele voa muito rápido Mas é isso aí E vamos pro X1 contra o Goku Super-7 Deu Ok, bora lá Ele já tá vindo Eu... É Caraca Ele é muito rápido Parece que ele nem gasta Ah, nem ele nem gasta Você tá me zoando Caraca O Goku tá dominando Ele dominou Peguei? Caralho Eu não pensei que ia pegar Não Tem uma tráxia frontal Que eu pensei que não ia pegar Eu vou ficar aqui Por quê? Por causa Da minha estamina Ou vigor Né? Chamando o que quiser A pedrita Nossa Seria muito bizarro Se ele conseguisse Se transformar Se tu fez a Red Que cabelo que ia levantar De roda Vem pra cá, ô Goku Cara Dei ser burro Quando ele começa a bater Com a perna Não dá Caraca Isso é bom Ele pe... Deixa eu ver Beleza É só pra ver Qual é o coração valente Que eu vou tentar fazer Tá bom Beleza Ele corre muito rápido Veio Parece até que ele tá voando Agora ele tá voando Eu bati no você Seu cretino Nossa Ele anda rápido Veio E esse ataque Ele é bem longo Né? Tipo A minha vida Até tá verde Goku Caralho Eu peguei? Ah Deu um encontro Ali que eu não sei Se eu tinha pegado E pá Sei lá Eu não tinha Sabe Eu não sabia Se eu tinha pegado Vamos de novo Agueno Eu espero que vocês Não estejam escutando Porque tá tendo um show Ali na praça Beleza Que vai até umas 4 da manhã Então eu espero que vocês Não estejam escutando Eu acho que vocês não estão Porque eu não paro de falar Então eu acabo tampando o som Vambora Cara Como é que você consegue Bater no meu que eu? Uê Que massa hein Vem Goku Pode vir Ele bate primeiro Que eu sempre As árvores Tão atrapalhando Peguei de novo Ele fugiu É Tem uma falha Nessa técnica É Power Eu peirei Ele é burro Véi Ficou na minha frente É Esse foi muito De ótimo Cara Eu acho que eu ando Muito rápido Ali Pra ele me acompanhar Ele tem que voar Tudo bem Eu tô voando também Cala a boca Eu tô voando Canhão final Eu tô sendo burro Eu tô deixando Uê Adore Arrasou Amiga Eu adorei Esse mod Tá bom? Adorei Então gente Esse foi o mod Espero que vocês tenham gostado E é uma luta Que eu realmente Eu quero ver No super Eu espero que seja Uma luta boa Não que as lutas Que tenham Que tenham vindo Até então Foram ruins Não É porque tem alguns Eventos Que tão acontecendo No super Que não tá me agradando Muito E não é só eu Porque eu tô sabendo Que tem muita gente Que não tá descontente Com alguns Acontecimentos A respeito do novo Dragon Ball Que é o super Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Os vídeos aí Porque Pô Eu gosto de Dragon Ball Vocês gostam de Dragon Ball E eu não ia tratar Se eu não gostasse É óbvio Dá um joinha Ok Compartilha Sai compartilhando Pra qualquer um Compartilha Com aquele mendigo Que tem na rua Sabe Não vai poder fazer Muita coisa não Mas Poxa Compartilha Ninguém conversa Com esse mendigo Mano É isso aí Valeu Até mais E até o próximo Fui